O Laboratório Bom Pastor atua nas principais cidades do Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e Serra Gaúcha, atendendo a nove municípios, o que o torna o maior laboratório na encosta da serra. Há 45 anos, o Bom Pastor é dirigido pelo Dr. Jorge Alberto Schaefer, possuindo 21 locais de atendimento, atuando em seis hospitais da região, oferecendo atendimento 24 horas. Além disso, participa em oito municípios, com atendimentos ao sistema público de saúde. O Bom Pastor também possui estrutura de pronto atendimento, realizando em média 110 mil exames por mês. Laboratório Bom Pastor, o cuidado está em nosso DNA.